Hahahaha! Podem rir! Hahahaha! Vocês não tem coragem de fazer o que eu faço, que? Perdedores! Medíocres! Vocês nunca me pegarão! Hahahaha! Te peguei! É meu jutsu seco! E daí? Não tem ninguém em casa me esperando! Eu não tô com pressa! Todo mundo sabe! Eles foram os maiores shinobi de sua época! Os melhores de todos! Invencíveis campeões ninja! Porque eu vou ser maior do que todos eles? Eu! Naruto! O próximo Hokage! Uma linda ninja! Na verdade isso é perfeito! Eu tava louco pra quebrar sua cara Sasuke! Não tô rindo porque é engraçado, eu tô empolgado! Porque hoje é o dia que eu finalmente vou derrotar você! Parece que comprou uma briga comigo e agora tá com medo de ir até o fim, é isso é? Você sabe que a bandana é a prova de que lutaremos em condições iguais como o shinobi da folha! O que é uma vergonha? Você tem vergonha do quanto você é fraco! Não é Sasuke? Naruto! Sasuke! E aí? E aí? Somos! Está olhando para o próximo Hokage! Um super ninja cara! É isso aí! Naruto Uzumaki! Puxa vida! Aquele filme foi tão legal! Eu acho que eu nunca fiquei tão impressionado na minha vida! Eu não quero... Cara, eu não sei onde ela arranjou esse gosto pra homens, mas é horrível! Puxa, onde estará a minha princesa Ventania? Se eu pudesse lutar por uma garota como ela, eu me sentiria realizado! Fique fora disso! Como assim? Acho que isso é tudo! Cuidado pelo Lame, Iruka-sensei! Depois eu pago! Quando for Hokage, eu pago! Espere e verá! É isso aí! Eu voltei! A aldeia não mudou nadinha! Eu cheguei, galera! Naruto Uzumaki! Voltou pra aldeia da folha! Olha só! Colocaram o rosto da vovó Tsunade! Brincando, você não mudou nada de jeito nenhum! Konohamaru! Eu não sou mais aquele garoto magrelo! E você não devia mais usar esse jutsu! É inferior a você! Ah, Konohamaru! Isso é tudo que você sabe! Saca só minha mais nova criação! Um novo ninjutsu erótico! A boca! Acha que eu preciso do seu poder? Eu não quero ter nada a ver com você! Como você pode estar aqui? Como posso me tornar um Hokage? Se não consigo salvar um amigo? Concorda, Sasuke? Pois é! Mas não graças a mim! No fim das contas, não pude ajudá-lo! Fui eu que disse a ele que onde quer que alguém ainda pense em você, esse lugar é sua verdadeira casa! Aí, bem diante dos olhos dele, ele aperteu! A única pessoa que ele tinha! Não! Nem disso! Mesmo se fôssemos atrás dele, levaríamos um tempão pra achá-lo! Mas o que está dizendo? O que o sábio tarado me disse é verdade! Ele disse, onde quer que alguém esteja pensando em você, esse lugar é sua casa! E se continuar pensando numa pessoa, cedo ou tarde seus pensamentos a alcançarão! Isso é o que eu penso que é? Aham! É! Então precisamos continuar enviando nossos pensamentos! Temos que criar um lugar para onde o Sasuke possa retornar! Ei! Parem com isso! Eu sou Naruto Uzumaki! Eu sou o futuro Hokage! Vos preparem! Jutsu clones da sombra! Pera um pouco aí! Desta vez eu vou lançar um jutsu incrível e... E... e depois... Toh, não foi nada não! Hora de atacar! Opa, eu não posso sujar isso! Vem aqui, é por minha conta hoje! Ele disse que está feliz com alguma... É por minha conta! Peçam o que quiserem! E valeu de novo pelos presentes! Se eu fosse desistir, leva-se muito tempo para tricotar um cachecol! Quanto mais profundo são os sentimentos que se carrega, mais se demora para tricotar! Como se eu fosse deixar transmitir o sentimento! Leva muito, muito tempo! E é por isso que eu não vou deixar de jeito nenhum! Isso acabar tão fácil assim! Não! Desde o começo, meu desejo sempre foi proteger meus amigos! Entendo! Ah! Isso me lembra! O que aconteceu com as pessoas que foram hipnotizadas pelo Tsukuyomi Infinito? Eu quero salvar todas! Eu vou te salvar! Aguenta! Só um segundo! A batalha dos irmãos... Vai acabar aqui! Você não precisava usar genjutsu nela! Você sabe qual é meu jeito ninja, não é? Aí vou eu! Li! Boruto tá desqualificado! Shikada Inara vence a batalha! Boruto Uzumaki! Você é um fracasso como ninja! Vamos! O exame não acabou! Te dou bronca mais tarde! O que? Cuida do resto pra mim! Não ficou enferrujado! Boa Naruto! Boa Naruto! Como é que é? Você não faz ideia! Quer falar de laço? Eu e Iruka-sensei, Kakashi-sensei e até o Sábio-tarado! Esses laços são muuuuuttu! Muito mais forte que os seus cun, os seus estupe... Azen-ga é o Jutsu do quarto Hokage! Só o Sábio-tarado e eu sabemos usar ele! Opa. Foi mal, chefinho. Hã? É sério? Ah, nossa, é mesmo. Não pode! Mingau de arroz é melhor quando não está se sentindo bem! Viu o que fez? Deixou sua mãe irritada. Eu não, ela ficou brava por sua causa. Não parece que a Himawari tá melhorando. E eu deixei uma pilha de papéis no trabalho. Então eu tenho que ir. Você quer sair pra comer? Hã? Você quer sair? Eu achei que você ia trabalhar. É, eu falei, mas eu não consigo trabalhar quando eu tô com fome. Então, que tal fazermos um lanchinho? Essa ideia de como o Lamendo e o Chiraco é bom. Acredite ou não, tem o mesmo valor nutricional que pílulas de comida. Ele foi muito bem recomendado. Por todos os Jonins, Aldeia e pelo Setsu Hokage. Ah, isso é sério? Ah, cara, é tão cheiroso. Isso traz boas lembranças. Tudo por aqui está novo e brilhando agora. Na verdade, aqui foi onde eu e sua mãe viemos no nosso primeiro encontro. Você... Não, a sua mãe falou. Eu adoraria sair pra comer lá, mim. Eu tô falando sério. Sim? Agora vou contatar as outras aldeias. Vou perguntar quais têm sido os movimentos da gangue. Mas qualquer tumulto na aldeia também é uma responsabilidade minha. Eu acho que você tem feito um trabalho muito bom. Sim, por favor. Eu acho que você tem feito um trabalho muito bom. Eu acho que você tem feito um trabalho muito bom. Eu acho que você tem feito um trabalho muito bom.